Música Na Fatinha Gazeta de 24, Rody acompanha a informação, previsão tempo, baia de São Abanian. Dias telespectadores, rádio no televisão Timor-Leste, previsão tempo, baia de São Ohim, muito falo com o Timóteo Guzmão. Acelorita Bocirro de Bacompanha, previsão tempo, baia de São Aban e o território nacional. Lalu, kita nascer malu badi São Ohim, kita houve o capital Dili. Previsão tempo, baia de São Aban e o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang fraco moderado, o temperatura minimo 24 até 31 graus Celsius, aninhoa velocidade 1 até 9 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado 40, o temperatura minimo 23 até 31 graus Celsius, aninhoa velocidade 1 até 8 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang fraco, o temperatura minimo 23 até 27 graus Celsius, aninhoa velocidade 1 até 8 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang fraco, o temperatura minimo 23 até 27 graus Celsius, aninhoa velocidade 1 até 9 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado 40, o temperatura minimo 23 até 27 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 8 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado 40, o temperatura minimo 25 até 30 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 8 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 24 até 31 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 8 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 23 até 29 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 11 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 23 até 29 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 11 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 23 até 31 graus Celsius, aninhoa velocidade 1 até 9 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 23 até 31 graus Celsius, aninhoa velocidade 1 até 9 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 23 até 30 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 8 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 23 até 30 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 8 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang fraco, o temperatura minimo 24 até 30 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 10 km por hora. Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 23 até 30 graus Celsius, aninhoa velocidade 2 até 10 km por hora. E o Dili, parte da deir, na Romano Kalohambalung, lo raik udang moderado, o temperatura minimo 24 até 15 km por hora. Se inscreva no canal e inscreva-se no canal e ative o comentário para receber notificações de novos vídeos.